Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormi, você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que é o fim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas, caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que é o fim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor